Olá, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor. É com imensa alegria que hoje eu venho compartilhar com você mais um tema super interessante. Será que essa pessoa, esse ser de luz, faz parte do meu destino? Bora lá descobrir. Eu vou baixar a câmera. Vamos lá. Nós sempre começamos o nosso vídeo com uma oração. Esta oração é uma proteção à nossa leitura. Onde Deus está presente, a maldade não se achega, né? As orações mantém a mesa, a energia da mesa pura e limpa, tá? Vamos lá? Vamos, olha, aqui é o cigano Pablo, Pantera Negra e cigana do amor. Esta pessoa está pré-destinada para mim, faz parte do meu destino. Quero agradecer a todos vocês que são novos por aqui. Convidá-los a se inscreverem no canal e já para colocar aí nos comentários como você chegou até nós. Foi através do próprio YouTube? Foi alguém que indicou como é que você descobriu o nosso canal? Para os demais, como sempre, meu muito obrigado. Milhão de bênçãos para vocês pelo seu joinha, pelo seu comentário que são muito importantes para o crescimento deste canal e para que nós possamos chegar sempre a mais e mais pessoas, tá? Bom dia! Vamos lá! Vamos à nossa oração de invocação dos sete dons do Espírito Santo de Deus. Vinde divino Espírito Santo da sabedoria, una-se ao meu coração para que eu saiba amar e estimar os bens celestiais e antepor a todos na terra. Vinde Espírito Santo do entendimento, iluminai a minha mente para que eu entenda e abrace os mistérios e mereça alcançar um pleno conhecimento vosso do Pai e do Filho. Vinde Espírito Santo do Conselho, assistime ao longo desta vida instável, tornai-me dócil às vossas inspirações e guie-me sempre pelo caminho correto dos divinos mandamentos. Vinde o Espírito Santo da fortaleza, fortalecei o meu coração contra todas as perturbações e adversidades. Dai a minha alma o valor necessário para resistir a todos os inimigos. Vinde Espírito Santo da ciência, fazei-me ver com bons olhos a vaidade de todos os bens que são deste mundo, para que os use de bom coração em prol do bem. Vinde Espírito Santo da piedade, vinde morar em meu coração e inclinai-o para a verdadeira piedade e santo amor de Deus. Vinde o Espírito Santo, temor de Deus, repassai as minhas carnes com vossas bênçãos, de modo que eu sempre tenho o Senhor, meu Deus, presente. Evite que eu possa desrespeitar perante os olhos da sua majestade. Assim, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, filho de Deus. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém. Essa pessoa está predestinada, está no meu destino? Vamos lá. Nós vamos ver várias questões, tá? Esse é o Cigano Pablo, Pantera Negra e Cigana do Amor. Nós vamos ver aqui, hoje eu quero trazer um baralho que se esta carta diz algo para você, eu gostaria que você colocasse no comentário. Às vezes sai, por exemplo, eu já trouxe várias vezes, ele realmente nos remete a vidas passadas, mas eu só vou trazer esta lâmina para você se esta, se na leitura geral nos diz que vocês estão no destino um do outro. Se vocês não estiverem no destino, não faz sentido eu pegar esta lâmina, este oráculo. Este oráculo, por exemplo, eu vou pegar esta lâmina aqui para dar um exemplo. Se na tua leitura sair que essa pessoa está no seu destino, eu vou puxar uma lâmina deste oráculo. Aqui eu vou dar o exemplo do transporte. Esta pessoa, em uma outra vida, foi embora e não retornou. Eu posso interpretar assim conforme o que vem aqui, pode ser que tenha um outro significado. Mas digamos que eu fiz uma leitura, eu vi que essa pessoa está no seu destino e eu vou pegar esta carta. Eu vou dizer para você o seguinte, você com certeza não gosta de despedidas ou viagens de algumas pessoas. Toda vez que alguém viaja, você fica com o coração apertado sem saber por quê. Significa que esta pessoa, em um determinado momento, viajou, foi embora e não retornou, tá? Este é o exemplo. Então, você entendeu? Este oráculo eu só vou usar na sua leitura, caso esta pessoa faça parte do seu destino. E aí, a lâmina que vem, eu interpreto conforme a minha visão naquele momento, ok? Bem, nós vamos ver aqui a energia desta pessoa com relação a você. Muitas energias são ligadas diretamente à espiritualidade. Julgamento, a justiça, a temperança, o ermitão, a roda da fortuna e o karma, né? Essas são energias que são diretamente ligadas à espiritualidade. Se não sair essas, pode ser que tenha algo, mas vamos ver o que é a energia. Na hora da visão, a gente também vê isso, tá? Porque a minha mediunidade é visual, ok? Bem, para você que vibrou na energia do Cigano Pabllo, Pantera Negra e Cigana do Amor. Vamos ver a energia dessa pessoa hoje, no momento de hoje. Aqui é energia espiritual. Agora, a gente vai ver na energia de hoje, como está, então, esta pessoa com relação a você. Fique apegando do lado de lá. E nós vamos ver no final uma mensagem dos Anjos do Amor para você, tá bom? Vamos ver no final uma mensagem dos Anjos do Amor. Eu vou separar o terceiro deck, a Cigana do Amor. Segundo deck, a Pantera Negra. E o primeiro deck, nós vamos começar com o Cigano Pabllo. Esta pessoa faz parte do seu destino? Vamos ver a energia espiritual, a Lua. Essa é uma pessoa que sonha muito, que cocria, que se conecta muito a você. Significa que tem uma forte conexão com você. Agora, a gente vai ver na tiragem, né? Agora, a gente vai ver a energia deste momento, a transformação, a Carta da Morte e a transformação. Essa pessoa, ela tem uma conexão, uma ligação, ela é uma energia que vocês conseguem um sentir a energia do outro. O que esta pessoa quer? Ela quer a mudança e a transformação. Ela quer um ciclo diferente, tá? Então, vamos ver o que acontece aqui, tá? Essa aqui é a mensagem final. Vamos ver se esta pessoa está no seu destino. E se está no seu destino, o que você pode esperar, então? Porque estar no seu destino nem sempre significa que vai ficar com essa pessoa. Porque todos nós temos um livre-arbítrio, né? Esta pessoa está no destino do consulente? Aqui já fala de encontros. Encontros. Eu vejo vocês conversando, se comunicando. Neste momento, vocês podem até estarem afastados, mas vocês têm uma ligação de almas muito forte. Muito forte. O cachorro fala de almas amigas, almas afins, almas parceiras, até almas gêmeas, tá? Então, essa pessoa está no seu destino, de alguma forma ela veio porque tinha que vir. Porque é uma alma de caminhada, tá? O cachorro mostra isso. A lua fala novamente dos sonhos, né? De vocês. Ah, agora eu entendi. A lua, esta pessoa, vocês se comunicam muito através de sonhos. É como se vocês vivessem num mundo paralelo, num mundo astral, né? Uma história que está sendo preparada para ser vivida neste plano, tá? Eu, como vocês todos sabem, a gente sempre passa, eu sempre passo para vocês exercícios de lei de atração e outras orações necessárias. É a meditação para conseguir aquilo que você mais deseja. Eu vou trazer hoje para todos os decks, tá? Mas, como esta pessoa está na sua linha de destino, como sempre nós temos questões karmáticas entre todas as pessoas, porque senão não seria necessário encontrar alguém ou questões karmáticas ou pessoas que vêm para trazer alívio, questões karmáticas, mas quando existe um relacionamento mesmo, é dharma e karma. Eu vou recomendar para você a oração do roponopono, tá? Aqui fala que vocês estão, neste momento, na grande maioria de vocês, ou afastados, ou sem se falar, ou até bloqueados, né? Sem uma comunicação muito boa. Só que eu vejo que isso também vai estar mudando. Vocês vão estar conversando, inclusive marcando encontros. Aqui eu vejo que tanto você quanto esta pessoa, neste momento, estão emocionalmente muito machucados. Então, o que você pode, essa pessoa faz parte da tua linha de destino. É uma alma afim, caiu bem na linha de meio. Existe a comunicação através dos sonhos, né? Encontros astrais. Muitas vezes, muitas vezes, os sonhos são projeções, tá? E aqui eu sinto isso. O que você pode esperar dessa pessoa? Essa pessoa vai falar com você, vai te chamar para um encontro. E eu vejo tanto você quanto esta pessoa emocionalmente muito, muito abalados. Então, vocês já perceberam? Aqui existe, sim, uma conexão espiritual. Então, essa pessoa automaticamente faz parte do teu destino. Você precisou encontrar essa pessoa. Aí eu questionei. Acabou definitivamente? Porque veio também a mudança, a transmutação, a transformação. E a resposta que me jogam na cara é... Vai haver encontro. Eles vão se falar ainda. Não saiu ainda da linha do destino, tá? Nós vamos ver aqui o que o cigano Vladimir, então, quer acrescentar para vocês. Olha como a lua se faz presente. Gente, a lua aparece na energia espiritual, a lua aparece na primeira linha aqui e a lua aparece aqui. Vocês nunca se afastaram. Vocês têm encontros astrais, tá? Vocês têm encontros astrais, tá bom? Então, vocês se amam, vocês conversam. E nesses mundos paralelos, onde vocês fazem projeções, né? Onde a pessoa vem até vocês também, eu vejo que vocês falam muito de amor. Vocês estão preparando o terreno para viver neste plano esta história. Olha só. Aqui mostra o livro fechado. Temporariamente, não é hora. Temporariamente, existe um corte marcado para vocês. Só que se corta e se encerra. Uma nova porta se abre. E vocês vivem, então, um novo ciclo. E absolutamente, esta pessoa continua no seu destino, tá? O sol diz absolutamente. Muitos de vocês são, inclusive, almas gêmeas. Nos dois casos, tanto aqui, a lua apareceu primeiro, aqui mais uma vez e o sol depois. É um período obscuro. É o período onde vocês estão passando em plena tempestade de cura karmática. E é por isso que eu recomendo a oração do Ho'oponopono com muita fé. Você também, se quiser complementar com, por exemplo, Maria Passa na Frente para ir abrindo os caminhos de vocês, perfeito também, tá? Aqui eu vejo que existe algo que vocês precisam entender. E este livro, que aqui aparecia fechado, agora já aparece aberto. Eu vejo os caminhos se abrindo para vocês, tá? As energias ruins já foram cortadas. O que estava de ruim aqui já foi. As energias já estão automaticamente se limpando. Vocês estão sendo preparados para viver essa história daqui a um período, tá? O pensamento, tanto você quanto essa pessoa, quando um pensa no outro, as emoções são muito fortes. Tem algo que machuca e que vocês não sabem de que forma. Vocês não entendem por que, o que que acontece, por que que dói tanto pensar nesta pessoa. E é recíproco, a pessoa está na mesma situação. Aqui vocês viram que absolutamente sim, tem almas compatíveis, inclusive muita alma gêmea, mas um período negativo do relacionamento. Então, vamos ver aqui, então, está no seu destino, vamos ver o que que esse oráculo quer dizer para você. E aí você vai sentir alguma reação, né? Você vai identificar isso que eu vou dizer aqui no seu cotidiano. Vocês trabalharam ou tiveram algo em uma outra vida ligado a escrever, ou jornalismo, ou poetista, poeta, né? Quem é poeta, quem é em português, perdão, poeta, ou então, jornalismo, comunicação. Esse foi o trabalho de um de vocês. Provavelmente você é uma pessoa que gosta de ler, a leitura mexe com você. Quando você vai ler um livro, ou um jornal, uma história, uma revista, ou um poema, você se afunda e entra no drama da questão. A leitura mexe com você. Ou a pessoa que você se refere aqui gosta também de leitura. Mas tem algo a ver com escrever, escritura. Talvez você goste de escrever bastante, talvez a pessoa. Talvez você é uma pessoa que gosta de escrever poesia, alguma coisa para a pessoa. Mas o escrever, algo que é ligado a escrever ou leitura, mexe muito. Tem algo muito forte aí na vida de vocês dois. Gostaria muito que você colocasse aqui na descrição qual é a tua situação. Vamos ver a mensagem dos anjos do amor. Vocês se atraem muito. A força atrativa entre vocês é indescritível. Você atrai essa pessoa de uma forma romântica. E nesse momento, principalmente, a pessoa está imaginando cenas de amor com você. Olha que incrível. Então, provavelmente, essa pessoa lê alguma coisa. Ela se deixa levar pela história. Hoje em dia, a comunicação é outra. Em outras vidas, era escrito. Depois começaram as radionovelas, as telenovelas. E hoje são os filmes. Vocês são bastante ligados em coisas antigas também. Leituras de vidas passadas. Ou então, histórias de época. Por aí. Mas vocês gostam desse tipo de comunicação. E essa pessoa não é diferente. Ela viaja e vem até você nesses romances da vida aí. Não! A pessoa só gosta de coisa de bambam, tiro e não sei mais o quê. Mas essa pessoa, ela, em determinados momentos, ela se leva até você. E você, de alguma forma, também. Eu gostaria que você, como a Cássia, vá achar o que é. Talvez, não só na leitura, mas em filmes, séries de Netflix, sei lá o quê. Vocês estão muito conectados. Tem algo aí muito forte com vocês. Tá? Bem. Obrigada, gratidão, Cigano Vladimir. Cigano Pablo. Gostaria que você deixasse aí uma nota pra esses ciganos, né? Aliás, se vocês são bem-vindos, podem deixar três, quatro, cinco comentários que... Sempre é bom, né? Gosto de conhecer um pouco mais de vocês. A Pantera Negra. A energia espiritual entre vocês é a energia do mundo. Parece que, quando vocês se encontram, tudo deixa de existir. Vocês se entregam por completo e confiam por completo. No momento que vocês estão juntos, a energia do mundo diz... As portas se abrem. Tá? Então, as portas que Deus abriu, ninguém fecha, né? Já... A energia dessa pessoa, nesse exato momento, é a energia mais forte da volta. A energia da carta do julgamento. O julgamento fala da volta, do retorno, da pessoa voltando para os teus caminhos. Caso vocês estejam afastados, neste momento, o grande desejo desta pessoa é voltar pra você, tá? Parece que, com você, tudo é diferente. Ela aposta. A energia espiritual é do mundo. É o acreditar. É o apostar. Vamos ver aqui, com a pantera negra, se ela fala algo de se vocês estão destinados, se vocês estão no caminho do outro ainda, ou se existe um círculo que já acabou, se encerrou. Vamos ver o que vem aí. A raposa, o coração, o pensamento, o livro fechado caiu na mesma posição, os jardins e a cruz. Carma. Vocês dois vivem uma situação de carma neste momento, tá? Aqui eu vejo que muitos de vocês, essa pessoa, ela te olha com os olhos de amor, mas te olha também com os olhos da seriedade. É uma pessoa que pensa demais em você, o tempo todo. Neste período, neste momento, vocês podem não estar junto. Pode ser que alguns de vocês forem, inclusive, vítimas de maldades externas. Se assim for, faça a oração. Caso você queira, de Maria, passa na frente. Como falamos de ligação carmática, então, está na sua linha de destino, a oração do roupo no pono, para o perdão, tá? Aqui, nós vemos que ainda tem muito amor, mas essa pessoa é uma pessoa que vive muito na razão. É uma pessoa que avalia, que observa, que sempre está ali na expectativa, mas ela é uma pessoa que ela não se deixa levar muito pelo romantismo. Ela pode estar, ela está apaixonada, mas ela vai pesar os prós e os contras. Ela é uma pessoa racional. Ela pensa em cada detalhe, mas ela pensa principalmente em você. Apesar de tudo, apesar dela ser racional, o amor dela ainda é mais forte. O pensamento dela é você. Hoje, vocês podem estar afastados, mas logo vem um encontro. A questão é, neste momento, vocês estão passando por uma situação carmática, mas esta carta também diz de vencer. É uma carta que mostra vitórias sobre as dificuldades, tá? Então, você pode ter certeza que esta pessoa ainda está no seu destino, ok? Essa pessoa está no meu destino? Sim, só que o momento é carmático, né? Vamos ver aqui o que o cigano Vladimir quer nos colocar. Se a pessoa, ela aguarda o momento certo, ela vai falar com você. Ela é uma pessoa muito observadora. Essa pessoa realmente ama você. É um amor representado pela carta do coração e a carta do peixe. Gente, a carta do peixe, ele é um amor espiritual. Porque ele faz com que a gente evolui espiritualmente, faz com que a gente aprenda as lições da vida. Ele faz com que a gente recupere mais a nossa saúde, que a gente sinta mais vitalidade. Ele é um amor que mexe com todas as emoções. Ele é um amor fantástico. Ele é o que se pode chamar realmente de amor, tá? Então, faz parte do seu destino. Essa pessoa tem, assim, vocês têm essa ligação de alma, mas é uma pessoa que é muito racional. Ela não deixa se levar por um par de lindos olhos negros ou azuis. Ela se deixa levar pela razão. Ela avalia se aquilo é bom pra ela também, tá? Esse amor, essa pessoa pensa tanto em você, ela pensa tanto que esse amor se expande a cada dia. As raízes desta árvore no subterrâneo, ou seja, no obscuro da relação, cada vez mais crescem. Pode estar pauseado, pode estar no silêncio. Pode estar adormecido, mas não morreu. Aqui tem uma aliança. Essa aliança pode estar temporariamente pauseada, mas não é definitivo. Dificuldades têm a ver com karma. As dificuldades que vocês se encontram hoje nesta relação têm a ver com o karma de vocês, tá? E uma das grandes dificuldades é a inveja. É assim que o jogo abre e fecha. É, 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 mas vocês têm algo, talvez vocês tenham cruzado aí no caminho de uma outra pessoa que é um karma na vida de vocês. E isso acaba prejudicando. Então, por favor, faça oração de Maria Passa na frente e do Roponopono, porque o Roponopono pode ir simplesmente aliviando isso. Aqui tem, olha quanta carta de amor, coração, peixe, árvore, cachorro, é muito carinho, sabe? E é uma coisa que não vale a pena deixar perder por ser tão profundo. Essa pessoa, a carta do, a energia aqui fala do mundo, a energia espiritual é a energia do mundo. Ou seja, o nosso amor é tão forte que ele vai enfrentar qualquer barreira. E aqui, a energia pessoal, neste momento de ser de luz, é do julgamento. Todos nós sabemos que a carta do julgamento é a carta que mais fala em recomeço de um relacionamento, sabe? Então, vamos ver aqui a carta que leva vocês a uma vida, a essa vida anterior pela qual vocês estão hoje também vivendo uma questão karmática. Essa carta, eu lembro que saiu em uma leitura há alguns dias atrás. Muitos de vocês me escreveram, sim. Ele é da área da saúde, sim. Cuidou de mim quando eu estava doente, sim. Somos os dois dentistas, sim. Somos os dois médico e enfermeira. Apareceram centenas de depoimentos. E aqui não é diferente. Ou você é uma cuidadora, uma enfermeira, um médico, uma dentista, ou passou por uma questão de saúde, alguma coisa. E um aí, ou cuidou do outro, ou vocês se conheceram numa situação. Digamos que alguém familiar seu estava lá no hospital cuidando de alguém. E essa pessoa também. E ali vocês se conheceram. A ligação, né? Foi preciso isso acontecer para que vocês dois tivessem a possibilidade de se conhecerem. Ou então, um foi médico, outro foi enfermeira. Não sei. Gostaria muito que você confirmasse aqui abaixo qual o significado para você desta palavra. Saúde. É essa situação que vocês viveram em vidas passadas. Quando a saúde levou vocês a se afastarem. E hoje, algo relacionado à saúde uniu vocês novamente. Tá? Então, o que que é isso? O que que vocês vivenciaram em uma outra vida? Tem a ver com algo de saúde. E vocês vão ver que nesta vida, vocês tiveram o reencontro num momento relacionado à saúde. Impressionante. Vamos ver a mensagem. Presta atenção nos sinais. Deus lhe dá sinais todos os dias. Deus lhe dá sinais todos os dias. Saudades não explicadas. Tristezas repentinas. Ou alegrias rompantes. Coisas inexplicáveis que acontecem na nossa vida. É Deus querendo dizer, esse é o amor da sua vida. Dedique-se a esse relacionamento. E uma forma de se dedicar a um relacionamento kármico, eu posso te garantir, é o roponopono. Você não precisa nem citar o nome da pessoa, apenas fazer o roponopono, né? Porque Deus sabe a ferida que precisa ser curada, ok? Que Deus te abençoe, gratidão a dona Pantera Negra, ao cigano Vladimir. E nós vamos à nossa terceira leitura. Gostaria muito da sua opinião sobre esta leitura da Pantera Negra e do cigano Vladimir. Vamos à terceira leitura com ela, a cigana do amor. Vamos ver o que a cigana do amor tem a nos dizer. E você, já se inscreveu no canal? Já deixou um joinha, um comentário? Muito obrigada pela sua companhia. A energia espiritual de vocês dois é a energia da justiça. A justiça, energia espiritual, justiça, 100% certeza, porque a justiça é volta, retorno também. É perdão, é o reencontro. Se reencontraram por justiça divina. Se conheceram nesta vida por questão de justiça divina. Esta energia espiritual de vocês. A energia da pessoa hoje, nesse exato momento, é o louco. É uma pessoa que, às vezes, aos olhos, assim, pode parecer irresponsável. Mas, na verdade, é uma pessoa que, muitas vezes, não pensa, age no impulso. Então, muitas vezes, essa pessoa, do nada, pode ter, pode se ofender com alguma situação e saltar fora. Mas, do nada, da mesma forma, ela retorna. Porque a carta da justiça, na energia espiritual, fala da justiça, do retorno. E aqui, então, essa é uma pessoa cheia de rompantes. Idas e vindas. Vindas e idas, né? Vamos lá? Vamos ver o que a cigana, olha aqui. A virada diz, é espiritual. Agora, se a gente vai embaralhar, pode ser que a carta venha novamente. Não sei. É o grande amor da sua vida. Você, muito provavelmente, quando viu essa pessoa, olhou para os olhos dela e se apaixonou. Ou ele se apaixonou por você, ela, não sei, né? Ó, vocês se reconheceram. Houve um... Muitos de vocês, antes de encontrar essa pessoa, inclusive sonharam com essa pessoa. Com situações com essa pessoa. Essa é uma pessoa que tem aí aquele jeito de imperador, de arrogante, de possessivo, de não sei o quê. Possessivo, sim. Arrogante um pouco. Imperador também um pouco. Porque cai do lado da linha de meio. Mas é uma pessoa, na verdade, que se perde quando se fala de sentimentos com relação a você. Energia do louco. Essa pessoa, nesse exato momento, na linha de meio, ela está extremamente apaixonada. É uma pessoa que... A carta dos peixes fala do amor espiritual, né? É aquele amor que a gente evolui espiritualmente, que a gente começa a despertar para um mundo mais espiritualizado. É uma carta que traz mudanças e transformações na nossa vida. Se aqui vocês hoje estiverem numa situação um pouco delicada, talvez afastada, né? Eu vejo uma mudança muito grande. Um ciclo que se encerra e um novo ciclo que se inicia. A morte não é o fim. A morte é um novo início de uma nova vida. Aqui, ó. Ligação de almas. Vocês, nesse momento, realmente enfrentam algumas dificuldades. Mas essa pessoa, por outro lado, vê você com uma sorte na vida dela. E você também. Você gosta da pessoa. A pessoa é muito maluca. Vem, fala com você e desaparece do nada. Né? Mas, do jeito que vai, volta. Essa pessoa nunca sai da tua vida. Porque a carta da justiça e tem traços de imperador, são cartas que falam que nunca acaba. É algo que fica. Pode ter pausas, pode ter rompantes, pode acabar, pode... Mas a ligação continua e a pessoa sempre acaba vindo e um novo ciclo entre vocês recomeça. Às vezes, termina o relacionamento e diz, meu Deus, agora acabou mesmo. Sai que foi embora, vai chorar, papapá, papapá. Quando você menos espera, ou vem uma mensagem, tô chegando aí. Ou toca a tua campainha. Ou quer te ver. Ou te encontra e quase te mata de tanto desejo. Loucura, paixão, uma coisa doida, né? Porque aqui eu vejo muito forte o sentimento justo na linha de meio, ok? Vamos ver aqui o que o cigano Vladimir quer lhe falar. Se é espiritual, dá uma olhada nessa carta. O jogo, a carta da espiritualidade maior abre esse jogo. É amor espiritual. Aqui também, como eu vi que eu já tinha alguns problemas, eu já deduzi. Existem questões quermáticas que precisam ser libertadas. Realmente, a oração do Rouponopono também aqui, né? Ó, amor de vidas passadas. Mais uma vez, a carta da árvore se repete. Os pensamentos conectados. É uma coisa assim, essa pessoa nunca para de pensar em você. Parece que é do teu lado e do lado dessa pessoa. Quando vocês vão dormir, vocês viram de lado. Mesmo que vocês estejam dormindo com uma outra pessoa. Muita gente tem um relacionamento, mas não consegue tirar uma outra, uma terceira pessoa da cabeça. Mesmo que não tenha nada, mesmo que não encontre, mas sempre tem o pensamento naquela outra pessoa também. Não interessa a situação. Então, se você é oficial dessa pessoa, se é rival, não interessa. Não interessa. O fato é que quando, antes de você dormir, você pensa na pessoa acordou, puf, a pessoa vem nos teus pensamentos. É isso que acontece aqui nessa relação. E aqui é chumbo trocado, tanto de um lado quanto do outro, tá? Olha aqui. Mais uma vez a carta dos pássaros. Aqui vocês falam de coração para coração. Tanto um quanto do outro, o amor é recíproco. Amor de vida. Olha aqui, ó. É necessário conversar e explicar algumas coisas. Porque é seguro amar esta pessoa. Esta pessoa, para você, é o porto seguro. E você é o porto seguro dela, tá? Então, não tenha medo de amar. Entregue-se apenas. Ame intensamente. Como aqui saiu o amor de almas, saiu o amor de vidas passadas, saiu o karma, saiu a ligação espiritual, saiu o amor cigano, né? O cigano também representa o amor espiritual. Vamos ver qual a ligação que leva vocês a essa pessoa em uma outra vida. Porque a gente reconhece, traz nas memórias, no DNA espiritual, algo. Amor, amor, amor. Vocês foram enamorados, foram apaixonados e foram amantes. E assim vocês se afastaram. Esta pessoa, ela é... Gente, essa é uma das cartas mais bonitas. Se é que não é a mais bonita desse oráculo. Vida amorosa. Vocês foram amantes, foram apaixonados. Algo afastou vocês nessa história de amor. Foi... Vocês foram afastados. Então, esse louco aqui na energia por você, ele quer viver com intensidade. Mas aí parece que acontece algo e ele tem medo de perder inconscientemente. Isso tá no DNA espiritual da pessoa. Se afasta, vai embora, se esconde. Sabe? É como se fugisse a responsabilidade. Mas não deixa de voltar. Porque te ama. Essa é a energia do louco. Tá? E a carta da justiça diz assim. Se naquela vida vocês não conseguiram viver essa linda história de amor, por justiça divina, vocês se reencontraram nesta vida e vão ser felizes. O oráculo dos anjos do amor diz assim. Noivado, casamento, né? Ó, a palavra é exatamente a mesma. Livelings living. Não sei se dá pra focar aqui na câmera. Livelings living. Livelings living. Vida de amantes, apaixonados. O teu relacionamento amoroso subirá de nível. Digamos que você é crush, você passa a ser paquera, namorado, enfim, ser namorado. Vai pra um noivado. Noivado não quer dizer que tem que pôr uma aliança no dedo, mas é um... Ai, caiu aqui. Acaba se tornando um compromisso mais sério entre vocês, tá? Então, aqui vem um relacionamento mais sério, ok? O primeiro link, como sempre foi pra todos os rouponopono, é porque é vidas passadas, né? E eu trago sempre no quarto link o que é espiritualidade, um vídeo além. E hoje eu vou trazer o que a espiritualidade quer que você saiba com urgência. Dá uma olhada, é muito interessante, vale a pena. Eu te agradeço pela tua vida na minha. Eu te vejo hoje à noite num novo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Op, tchau! E aí Tchau.